Música Alô meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de unboxing, aquele dia em que a gente junta com vocês aqui para abrir as coisas que chegaram para a nossa coleção, o nosso acervo de camisas e coisas do Juventus, e sempre compartilhando com vocês as surpresas aqui. Hoje nós temos uma caixa bem caprichada, um endulho bem feito, que foi enviado pelo Teófilo, nosso amigo lá de Goiás, de Goiânia. O Teófilo sabia que a gente ia abrir as coisas, então ele resolveu dar uma caprichada aqui na embalagem, foi o que ele nos falou. Ele caprichou dessa vez, hein? Olha só, realmente, dessa vez isso aqui o Silvio também não sabia que as coisas estão embaladas com etiqueta do Teófilo, né? Que coisa, hein? Vamos ver o primeiro que ele nos reservou aqui, para mim. Depois o Silvio já me permitiu aqui abrir também as coisas dele. Então eu já vejo aqui que tem, tem, acho que são adesivos, né? Do Manadona. Vamos lá, vamos ver. Essa aqui é uma camisa de goleiro, Superbola, na temporada atual. O que me chamou a atenção aqui, por isso eu pedi para o Teófilo mandar para nós, é que tem número, né? E aqui as camisas que vêm para São Paulo não tem. Essa aqui é a tão falada camisa da Javari, né? Aquela camisa que foi lançada, a terceira camisa do Juventus lançada este ano. Também veio com número. Aqui nas lojas em São Paulo que tem, e você pode comprar. Mas com número não vai ter, né? Então também é um diferencial aí. Esta aqui, outra camisa de jogo deste ano, sem patrocínio. Número também. Número 15, porque, acho que eu já falei, vocês sabem, é o número que eu mais gosto, né? Camisa de viagem, né? Essa aqui, deixa eu ver na etiqueta o que fala. Camisa oficial, mas comida pré-jogo. É uma camisa pré-jogo, então. Essas coisas aí que existem hoje em dia, né? Mais uma camisa aqui. Também oficial, branca. De jogo, número 15. Número 15, vocês já entenderam o porquê, né? É o meu número preferido aí. Então o Teófilo já é um cara que... Olha, só tem... Tem um capricho aqui da etiquetinha dele. Então valeu, Teófilo, por ter nos mandado. E agora vamos ver o que mais tem aqui. Ele mandou também. Isso aqui é um pacote do Silvio. Silvio quer que eu abra? Posso abrir? Então vamos abrir aqui. Tem mais coisinhas do Maradona aqui, ó. Maradona. Esse Maradona não é o Maradona que era o... Gandulo da Javari, né? É outro. Olha só, tem uma camisa pela Grenalha e Branco aqui dentro. Moca é moca. Clássica camiseta da torcida. Acho que é um presente isso aqui, hein, Silvio? E... Querendo ou não, aparecendo aqui, né? Outra camisa de goleiro. Essa aqui, número 30, né? Camisa comemorativa que foi lançada esse ano. Que você encontra aqui em São Paulo, na Grenalha e Branco. Ou pelo site da Superbola também. Ou com o Teófilo também, né? Mais um modelo pré-jogo também. Não vou abrir porque vocês já viram agora há pouco. Tem mais uma coisa misteriosa aqui, estranha. Que é uma camisa que vocês... Algumas pessoas já viram, já perguntaram pra gente. Camisa listrada da Finta. Que diabo de camisa é essa? A gente vai fazer um vídeo especial um dia pra contar dessas camisas suspeitas. Camisas estranhas. Que, na verdade, essa camisa aqui, muitas pessoas já viram vendendo. Já viram por aí. Pessoas usando também. Tem até uma lenda, né? Dizem que a Finta fez essas camisas pros joventos porque tava faltando material. Na verdade... Isso a gente não tem... Essa informação. O que a gente tem de informação, e é legal até aproveitar aqui a oportunidade pra mostrar... Essa camisa é uma camisa do Desportiva Ferroviária, lá do Espírito Santo. Que era patrocinada pela Finta também. E não sei por que razão, olha só. Tamparam o distintivo da Desportiva Ferroviária Capixaba com o do Juventus, olha só. Aqui você vê claramente que o distintivo era a Desportiva. Que é aquela bola com o perfil do trilho aqui, né? Um distintivo bem legal. Um clube que também é Grenat e que não sei se foi a empresa, a fabricante, se foi algum lojista. Alguém um dia inventou de que seria uma boa ideia, pensou que seria uma boa ideia pegar as camisas da Desportiva e transformar em camisa do Juventus. Isso aconteceu com essa camisa de estrada aqui. E já vi várias assim. Eu também tenho uma. O Silvio agora também tem uma que o Teófilo mandou aqui. E a gente agradece o Teófilo, né? E vai investigar um pouco mais a fundo essas camisas misteriosas aqui, né? Também tem mais uma aqui. Ah, é, Tia. Quase esquecendo. Essa aqui é mais uma camisa que foi enviada pelo Teófilo. Eu não deveria abrir, né? Porque essa aqui... Acho que eu não vou abrir, não. Essa aqui eu quase abri, né? Essa aqui foi... O Teófilo pediu pra gente... Pra gente entregar pro nosso amigo, o Felipe de Novese. É, então, Felipe, você abre aí, tá bom, Felipe? Felipe de Novese é outro grande colecionador de camisa do Juventus. Um cara muito legal. Gente boa. Com quem a gente tem uma ótima relação porque ele é um entusiasta, né? Além dele colecionar, ele também inventou aí de criar um jogo de videogame baseado no International Superstar Soccer. Só com times aqui de São Paulo, times clássicos de São Paulo. É muito interessante. Eu vou até deixar aí um link pra vocês verem uma matéria sobre isso aí. Saiu no site da Red Bull até. Não vamos fazer essa desfeita de violar a correspondência dos outros, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar se vocês gostaram dessa brincadeira, dessa maluquice toda. Na quinta-feira tem vídeo novo aí de camisas. E na semana que vem mais unboxing. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.